Uma profissão que o diverte e que delicia quem prova os cocktails. Desenvolveu o gosto pela profissão de bartender e fez do malabarismo entre garrafas e copos um ponto de sucesso na sua carreira. Quando eu vivi em Londres e entrei bastantes competências e isso a competência é mesmo só para o show, não tem muito a ver com a bebida final. E é muitas, muitas horas de praticar, é quase um tipo de teatro, uma peça, uma pessoa tem que praticar a rotina muitas, muitas vezes. Com a música, para dar o show completo. Filho de imigrantes portugueses cresceu nos Estados Unidos e seguiu o sucesso profissional do pai. O nosso cliente eram os nossos compatriotas portugueses de botas grossas e que estacionavam junto ao nosso restaurante o caminhão, ou os homens do landscaper também, todos os entes de trabalho. E daí fomos desenvolvendo e fomos adaptando e expandindo o nosso restaurante e fazendo menos afeição à medida que o cliente que nos ia aparecendo. Sou o general manager de um bar que se chama Sunset Lounge, que é no Hotel Mondrian, em South Beach, Miami. E é a primeira cachaçaria nos Estados Unidos. Cachaça, de momento, ainda é muito poucochinho nos Estados Unidos, mas nós, há muitos bares que é só de whisky, ou é de vinhos, ou se é de champanhe. E nós queríamos abrir um bar que era só com cachaça. Para além de se dedicar à profissão de diretor de um bar, está a desenvolver uma nova paixão, escrever um livro sobre bovidas. Estou no momento a escrever um livro acerca de cachaça e de caipirinhas. E esse é o meu novo interesse. O bar que abri agora é, temos uma coleção de 50 cachaças e é uma das maiores nos Estados Unidos. De férias em Portugal, visitam o norte os amigos que regressaram às raízes e não deixa de mostrar os seus dotes, deliciando-os com cócteis confeccionados na hora. Seguحت!